E aí, esperando a galera vindo, até agora não apareceu ninguém, vou deixar aqui uma correção de um vídeo que eu tinha feito há uns dias atrás, que eu falei errado, a cidade de, acho que foi, Mungulo, o que eu falei foi, o nome da cidade é Mulungo, o amigo Magno Martins, desculpa meu amigo, apressado e ali na correria acabei falando errado o nome da cidade dele, mas isso aí, é a cidade de Mulungo. Mulungo, ele participa do Mulungo, Tim, de ciclismo, falei meu filho, abraço, amigo Jarvis, mais uma vez deixando mensagem aí, muita resenha, pedal, só alegria, obrigado, vocês são o pedal de fogo de segunda e terça, que a gente vai marcar depois pra ir pra lá. É, nosso amigo Putzinho, também um abraço pra ele, deixando mensagem como sempre, muito prazeroso essa aventura, o nome dele é Denilson Pereira. É, o Gerdaval Júnior, que é o nosso amigo Juninho, aqui da nossa cidade, nunca mais pedalou com a gente, bora pedalar, meu filho. André Luiz Silva, paisagem maravilhosa, o povo ainda acha que melhor é lá fora, temos crimes e adversidades, amo minha pátria amada Brasil. Pai, isso aqui é tudo, viu? Tem muita coisa em passo, conhecer, nesse Ceará, imagina o Brasil todo, e muita gente saindo pra fora pra curtir, fazer o que? Tiago Freitas, show de bola, um galáctico, era pra ter aí do balneário, bica do Zia, né, do Isa, ele disse que fica também aí, em Ouro Buretama, outra vez que a gente foi em Ouro Buretama, vou subir pra aí, vamos nesse balneário aí, que é depois desse onde a gente tava. Vamos bater aí, o que Deus quiser. É, nosso amigo, Ilman Santos, faz cição da natureza e recupera o corpo e a alma, isso que ele fala do vídeo, né, que a gente foi agora o último. Carlos Alberto, Carlos, seus vídeos são legais. É, nosso amigo Marcos Ferreira, parabéns a todos, curto todos os seus vídeos, muito obrigado, meu amigo, e é isso aí, aí, um abração também pra todos que tá chegando aqui agora, tá deixando mensagem, tá deixando as suas curtidas, não tô falando contigo, é, o Kev aí, que por enquanto tá dando uns dias lá em Fortaleza, passando uns dias lá, só ele já arranjou bem uns 5 seguidores, escrevendo o pessoal aí, e botando pra assistir, o pessoal achando legal, é isso aí, obrigado também aí, meu amigo. Vamos embora, esperar o menino aqui chegar pra gente poder fazer um treinozinho hoje. E aí, nenéns? E aí, papi? As nenéns como sempre aqui, fazendo nada. Tá assistindo o que, nenén? YouTube? O que é que tá assistindo no YouTube? Shorts. Shorts? Mas é os vídeos do papai? Por que que tu não assiste os vídeos do papai, hein? A Rita também não assiste. Ritinha é mais já escrita. Certeza? É lógico, senão vai ficar de joelho. E pede o pessoal pra seguir, pra se inscrever. Se inscrever no canal. Jonathan Costa. Jonathan Costa. E você, se inscreva no canal? Diz? Se inscreve no canal. Do papai. O papai tá brincando. Tu pode assistir o que tu quiser, nenén. Tem os desenhozinhos e tudo. Tá bom? Garretinha também. Bora pro papai, tá legal, né? Tá com preguiça. Tá com preguiça, o papai também tá com preguiça. Mãe, tá com preguiça. Eu tô precisando ficar aqui. Minha preguiça vence o papai. E você aí? Papai vem já. Tá bom? Ok. Já. Tá bom. Pra baixo. Bem que eu devia estar deitado. Esperei até agora o pessoal. Ninguém apareceu. Já é 4 e 10. Subindo aqui devagarzinho. Depois alguém apareça aí, ou então se encontra no meio do caminho. Pois aí, é isso aí. É, como eu tava falando do Kev aí, né? Consegui mais uns 4, fez 5 seguidores. Quem puder ajudar... Opa! Puder ajudar aí também, é compartilhando, ou indicando uma amiga aí, pra se inscrever no canal. Só tem de agradecer. Ajudar a crescer aí o canal. Poder dar certo. Vamos embora. Passei lá em casa mais tempo esperando, esperando. A preguiça é terminar de vez. Me deixando em casa. Não tem mais pra canto nenhum não. Ô, Batata! Volto se movimentar aqui, se aquecendo. Depois de ninguém aparecer, vamos treinar umzinho rápido. E volto pra casa. Subir. Opa! Pegando sempre, logo, dois autos pra aquecer. É bom demais! O vídeo de hoje tá bom pra poder sair cedo. O sol não apareceu. Perfeito! Um já foi! Tchau, 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 tchau! Segundo também! Segundo também! Vem um lá atrás. Eu quero que seja o Albino. Hoje o treino vai dar bom. O vento está forte Como chegou O vento hoje está forte Começando a gravação Sim, testando o GPS Até agora está tudo ok Tensão de cadência aqui também Estou me familiarizando aqui com ele E aí pegou aí o GPS e G-Sport É o mesmo que eu uso O Waldemir usa O GPS é muito bom Estou tentando bloquear aqui o vento Para ver se não estraga tanto o microfone O GPS é de... A gente usa 40 horas Ele... O bicho vai vir de carga lá Muito, muito bom mesmo Muito preciso Fácil de utilização Para parear atividade Muito fácil Muito bom Vamos tendo o look Vai esperar até agora o motoqueiro O motoqueiro não apareceu Foi aí o motoqueiro É capaz Deu cafézinho Oi Deu cafézinho reforçado hoje Sabia que ia pedalar com ele Ah Ele disse que eu tinha, né O negócio é sério Olha lá se ele não sai dentro do mato Ah, procura ele Vai ficar de olho Igual o Hernandes Olha o... Olha lá, ô animal Pois é Ele disse que ia aparecer 20 passos Quanto lá em casa Dei 3 e meio Estou pronto Apareceu não Pô Parece que a gente encontrou ele No meio do caminho Olha lá O segmento criado por mim é aqui da cidade de Kuruatapukuru. A chegada ali na toca do coco, vou tentar diminuir hoje aqui o tempo, pego o albino e vou dar uma esticada aqui para tentar diminuir, a posição é a décima nona, não lembra o consumo do teu filho, se eu deixar aqui, pode ser certo, e vou tentar diminuir. Aí tem dois segmentos, tem um que criaram também, não fui eu, mas dá para contar também, é um pouco antes. Vamos dar uma esticadazinha. Bora pegar o segmento? Bora? Até onde? Da Latina? É não, dá só 13. Até onde? É da Lagoa até o Kuru. Bora? Bora. Vai diminuir o tempo. É. Passa direto até os frios. Três quilômetros. Aí passa até os frios, é? É, ninguém para no caboclo não. Ninguém para no caboclo não. Se parar no caboclo aí é de 1. Nossa, ele vai direto até o ponto. Ele fecha, né? É. Aí vai até uns frios, faz dez apoios de frente e volta. Cheio de suplemento, cheio de... De veneno. De veneno. Comprimido. Aí vocês vão até com o Kuru aí. Eu quero ver começar a rapadura aí. Beijão. Contente. Bora? Vamos embora. Na Lagoa ali já começa um. Um raio de carro. Viu o que eu acho? É? É? Pode ir, eu subi a você devagarzinho. O seu caminho. É aquela coisa, ó. Faça o seu treino que eu faço o meu. E faça o seu vídeo que eu faço o meu. No final a gente se encontra, né? No final vai dar na minha. Passar o leu. O homem vai passar o gel. Já tomou, partilha, já... Pode ir, dá uma acompanha. Começar. Bora. Obrigada. Não vou encerrar pelo outro lado lá. Vamos embora. Como você esteve lá. Vamos lá. Que vale. sleep Eu cratimador. A CIDADE NO BRASIL 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 Pera, eu tô pra lá Dá pra ir, dá pra ir Praça, porra, caralho Bora, porra 43 44 5 6 7 8 50 7 8 8 8 9 11 11 12 15 15 15 15 16 16 16 Vamos lá. 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 Só seis Seis Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Não se esqueça. 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 Morreu. Não se esqueça. 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 não se esqueça.